Música Uma nova dispensa de licitação foi usada pela Seduc para contratar empresa prestadora de serviços de transporte escolar. Modelo semelhante de contratação foi suspenso pelo TCE e o caso repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Sinésio Campos disse que é contra a dispensa de licitação. Eu sou a favor da legalidade, eu sou a favor da legalidade, o que é legal tem que ser cumprido. O contrato é de 47 milhões de reais para uma empresa de transporte. A portaria com a dispensa de licitação é do dia 18 de fevereiro conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A Seduc alega a situação de emergência para justificar a contratação. O deputado Álvaro Campelo, que faz parte do Bloco Independentes, também é contra a dispensa e disse que o caso não se trata de emergência. Eu vejo com extrema preocupação essas dispensas de licitação. É sempre um dano, pelo menos até que se prove o contrário, ao contribuinte. Nós temos outros meios para que isso seja realizado. E o setor da educação não está numa situação tão delicada quanto o setor de saúde. O líder do governo na Assembleia, deputado Bessa, disse que a dispensa de licitação foi necessária, dado o caráter emergencial. Mas a Secretaria Estadual de Educação vai ter agora um prazo de pelo menos seis meses para abrir um processo licitatório para beneficiar as crianças que precisam do transporte escolar. A Secretaria de Educação manda as providências quanto a isso, mas felizmente ela teve que colocar dentro da regra, fazer um contrato emergencial, para poder atender mais de 26 mil alunos que iam ficar desamparados. E os alunos não podem ficar desamparados. Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado mandou suspender dois contratos feitos também com dispensa de licitação para o fornecimento de merenda escolar no valor de 32 milhões. O pedido de suspensão partiu do Procurador de Contas, Carlos Alberto Almeida, pai do vice-governador Carlos Alberto Almeida Filho. A Secretaria de Estado de Educação informou que a contratação é emergencial e se dá devido à ausência de contratos para a prestação dos serviços. Ainda segundo a Seduc, se isso não fosse feito, o início das aulas de 26 mil alunos do interior ficaria comprometido. Olha, o carnaval já começou e é bom que o Folião fique atento às infecções e doenças sexualmente transmissíveis. De uma gripe simples, a AIDS. Um simples beijo pode transmitir doenças. Apesar do número de pessoas infectadas com HIV AIDS no Estado estar diminuindo, a preocupação ainda é grande com a doença. Isso porque é cada vez mais comum jovens de 13 a 24 anos se infectarem. Essa população, infelizmente, está deixando o preservativo de lado. De uma forma geral, o jovem ou adolescente não pensa um pouco nas consequências dos seus atos. Ele é muito de viver a vida, sem pensar no amanhã. O problema é que o não uso do preservativo deixa a pessoa suscetível a uma série de outras infecções sexualmente transmissíveis. Uma que tem crescido muito em Manaus é a sífilis. Em cinco anos, o número de casos mais que dobrou. O dado é mais preocupante, pois o diagnóstico quase sempre vem associado com o HIV. Nós estamos com equipes dentro da rede municipal de saúde distribuindo esse preservativo, que ainda é a principal ferramenta de prevenção. A gente sabe disso. O que muitas pessoas não imaginam é que há outras formas de se contrair infecções sexualmente transmissíveis, além do sexo convencional sem camisinha. A boca pode ser um dos principais vetores para problemas como herpes, hepatites e a chamada doença do beijo. Segundo esse infectologista, além da herpes e da hepatite A, o beijo pode causar uma doença comum nessa época carnavalesca, mas que poucas pessoas dão importância. O risco é maior numa situação de as pessoas beijarem muitas pessoas na boca em curto espaço de tempo. Então, a mononucleose infecciosa é conhecida como a doença do beijo e ela é adquirida justamente através do beijo. Então, a dica é sempre usar camisinha e tomar cuidado, porque AIDS, sífilis e hepatite ainda podem matar. Um atleta amazonense se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Taekwondo em Recife. A expectativa para trazer uma medalha para o Amazonas é enorme. Silas dos Santos é um dos atletas com maior destaque no taekwondo amazonense. No mês passado, ele disputou a Copa América pela primeira vez e ficou em terceiro lugar. Foi muito boa a minha participação representar o estado do Amazonas na 12ª Copa América de Taekwondo. Eu obtive um resultado muito bom pela primeira vez. Eu treinei muito, bastante, bastante, treinando aí desde o ano passado. Após garantir o terceiro lugar na Copa América disputada no interior de São Paulo, o Silas e a equipe dele se preparam agora para mais dois torneios. O Taekwondo Brazilian Festival e o Brasil Games. O mestre Valmar Fernandes fala sobre a importância de lutadores como o Silas na Federação, que representam muito bem o Amazonas em campeonatos nacionais e internacionais. O Amazonas tem grandes atletas, falta muito apoio. E os meninos foram lá, venceram, porque para vencer fora é muito difícil. Você luta contra os adversários e luta contra a arbitragem. Agora, o foco está no brasileiro. Agora a gente espera no brasileiro uma vitória dos meninos também em setembro. Então a gente está muito esperançoso, porque eles são muito dedicados. Espero que outros atletas também se juntem a essa equipe para a gente ir até Pernambuco e trazer mais medalhas para o Amazonas. Uma boa sorte para ele, né? O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Fique agora com o programa Na Mira. Na mira, na mira, na mira.